Nesse momento a gente vai começar o passo a passo prático da nossa etapa de acabamento. Primeiro a gente vai começar o processo de calafetação, que é o que a gente faz com o gesso cola, tá certo, e com água. Então o Almir tá com um saco de gesso cola ali e com água ele vai misturar. A quantidade de água, então eu sei que eu tenho um pouco pra demonstrar pra vocês, não é uma quantidade muito grande, então eu vou colocar, vou adicionar pelo menos um quarto dessa pão boca de água. Então qual é a ideia que vocês têm que seguir? Se você imagina em fazer meia cumbuca de massa, se você colocar metade de água até que essa massa fique, esse pó fique um ponto consistente pro uso, o ponto ideal, você acabou preenchendo uma cumbuca inteira. Então você tem que colocar sempre uma quantidade menor de água pra que você possa atingir a quantidade realmente que você quer de massa, ok? E uma coisa importante, gesso cola seca rápido, né Almir? É, então esse produto na verdade vai secar em forma de duas horas. Tem uma diferença pra se considerar em relação à quantidade que é aplicado. Então, com pontos que nem esses que são pequenos, alguns pequenos reparos só de preenchimento, às vezes em 20 minutos com o tempo quente e 30 minutos ele vem a secar. Então até pra reparo, aí eu uso gesso cola, né? Sim, mas o importante é sempre reparar se já está seco. Você sempre tem que fazer a fiscalização, pra atingir ou adicionar outra massa por cima. Então, pessoal, a gente só passa a massa de acabamento depois que botar aquela situação sequinha bonitinha. Sim. Beleza, aqui a gente tem a etapa pra prestar pra não bora. Vamos, Lívia. Vamos. Na verdade, você adiciona água. Depois, é parecido com o gesso. Então, como é uma massa em pó, você vem polvilhando ele em cima da água e vai deixando descansar. Então, aos poucos, você vai adicionando. Vale a pena você pegar e jogar tudo de uma vez, porque ele embola. Então, a ideia é polvilhar, usar esse método, porque a massa já começa a se misturar, tá vendo? Misturar com a água. Então, a gente bota a água e vai polvilhando um pouquinho de pó. Ou também, às vezes, as pessoas invertem. Coloca o pó pra depois colocar a água. Então, embola, fica cheio de caroço. Dá o exemplo do angu. O angu, caro, se ninguém gosta. A partir do momento que eu chego a esse ponto, eu vou mexer, começar a misturar. Bom, algumas pessoas vão perguntar, por que eu não faço isso com o misturador? Porque a quantidade que eu preciso é pequena. Então, não vale a pena, porque até mesmo eu não vou conseguir a quantidade, não vou conseguir encher o recipiente o suficiente para que eu possa usar o batedor. Então, fica enviado. Então, numa quantidade pequena, eu faço na combu, que eu uso a espátula pra misturar. Se eu tenho a necessidade de fazer um meio balde, um recipiente grande, que nem esse, fazer meio balde ou até mesmo um balde completo, aí sim, a gente adiciona água, põe o pó dentro desse recipiente e usa a haste misturadora. Mas é difícil, né? Para aquela afetação, não. A partir disso aqui, praticamente, a gente faria todas as nossas paredes. E o importante é vocês entenderem que o gesso cola não é só para aquela afetação. A placa está bicada, ela está com um pedaço quebradinho. Até uns buracos assim, ó, dá pra você concentrar só com o gesso cola, né? Dá, buracos no meio da placa, sim. Mas quando a gente tem alguns pedaços, pontas de placa quebradas muito grandes, a gente prefere cortar todo o comprimento da placa. Então, se você tem uma placa, por exemplo, uma de 1,80, no caso, você fica com 1,70, mas você não tem nenhum tipo de conselho. Simplesmente como se ela fosse uma placa inteira. Então, a gente retira e não faz o conselho. Essa parte é muito importante. Você não pode deixar os carocinhos depois na placa. Por quê? Porque se você deixar os carocinhos, na hora de fazer o acabamento, eles vão aparecer, entendeu? Mesmo depois que você lixar o gesso cola, ele é mais duro para você lixar, para poder fazer a superfície bem planinha, direitinha. Então, aqui vocês conseguem perceber que ele está bem batido. Está bem batido. Conforme a gente vai utilizando, ele vai ficando melhor aqui. A princípio, quando a gente já der a massa batida, a gente vai supervisionar para ver as áreas que tem a necessidade de colocar essa massa de reparo. Então, frescas, quando tem 2 milímetros a mais, para mais, eu preciso fazer esse preenchimento. Só que um detalhe, o preenchimento entre placas. Então, o preenchimento por cima, por cima dessa superfície da placa. Então, eu tenho uma área de rebaixo, então, eu preciso deixar essa área para receber a fita e depois a sua estelão de massa, que é a de novo cobrimento. Então, se eu fizer a correção dentro dessa área, deixando a cúmula de massa, eu tenho um problema depois de ter uma cola, de ter uma fixação da minha fita numa superfície que já está preenchida. Então, no fundo, eu não posso preencher o rebaixo da placa. É só a frestinha entre uma placa e outra? Isso, a ideia é colocar massa. E a gente usa essa massa porque é uma massa estrutural, tá? É importante você entender. O gesso cola é uma massa estrutural. Por isso que a gente utiliza ela nas frestas. Por que eu não uso a massa de acabamento? Porque ela não é uma massa estrutural. Depois de um tempo, ela pode gerar fissuras, né, amor? Então, a gente tem, nessa capa, o gesso cola. A ideia é sempre colocar massa nesse sentido, sentido lateral. Algumas pessoas têm um arco porque acham um pouco mais ágil. Então, eles fazem assim. Tem como fazer um certo preenchimento. Você acertando ou não, você consegue preencher no local. Mas qual é o problema? O problema é que, às vezes, você faz um preenchimento superficial. Você faz só aqui, na frente dessa fresta. Quando você trabalha nesse sentido, você realmente empurra massa dentro do vão. Então, você cria realmente um preenchimento. Então, é importante eu sempre colocar a massa dentro do vão direitinho. E se eu fizer assim, horizontal, eu garanto que a massa está entrando dentro do vão. Isso, senhor. E depois a gente limpa. Primeira dica muito importante. Limpar, né, Almir? Essa parte é importante. Não pode deixar massa porque, senão, isso depois vai trabalhar no certo acabamento. Aqui, a gente fez o preenchimento. Depois, a gente limpou a superfície. Então, até a minha região do rebaixo, na parte do rebaixo, está limpa. Um pouco de massa, o quanto que fica, esse esbranquiçado, né, um pouco branco, é o próprio cartão que adera. Porque ele absorve um pouco dessa massa, mas eu retirei no excesso. Então, ele vai ficar no cinho, assim, como se tivesse branco, mas isso aqui não é um excesso de massa. Não é a quantidade que o país vai trabalhar, gente. Verdade. Então, gente, a calapetação, a principal função e objetivo dela é a gente fechar essas frestas e irregularidades que a gente pode ter e placas danificadas, furos, copos, amassadas, essa parte. Ok?